Próxima questão, questão 2. De acordo com o artigo 10 da lei 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, são requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal, exceto. Então aqui, dentre os requisitos estabelecidos no artigo 10 da lei 13.022, ele quer a que não seja requisito. Isso é interessante, tá bom? Porque a gente tem um automatismo de ler a questão e achar que a banca sempre está te cobrando a correta, ou a opção correta. Então é interessante que você faça aqui, na prova. Não, ele quer exceção. Ah, ele quer que não é. Para que você, de repente, vá ler aqui. Ah, mas peraí, tem um monte de questão que está na lei, então você perde tempo. Então é melhor você aqui fixar, exceto. Então aqui não é requisito. Alternativa A, gozo dos direitos políticos. Gente, aqui, se nós olharmos não somente a lei, mas a Constituição, lá no artigo 38, 39, 37, que trata da administração pública, esses são os requisitos básicos para investidura em qualquer cargo público, ok? Então, se você não estiver em pleno gozo dos seus direitos políticos, você não assume função pública nenhuma. Seja ela concursada, seja ela por contrato, seja ela por comissionado ou cargo em confiança. Você não assume nenhum cargo, ok? Então aqui, ó, é um requisito. Então ela está fora. B, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Também é um requisito básico, previsto também na Constituição. Só em observação que a obrigação militar só comporta quem? Ao sexo masculino. Que ele adquire essa obrigatoriedade quando completa 18 anos. Aí, todo mundo até brinca, né? Poxa, mas as mulheres, que vida mansa, não tem obrigatoriedade? Pessoal, isso é em tempo de paz, tá bom? Se porventura o Brasil, Deus que me livre, declara uma guerra, aí, dentro das idades compreendidas no Código Militar, todos vão ter obrigatoriedade do alistamento entre homem e mulheres, ok? Em tempo de paz, não. Em tempo de paz, só é obrigatório o alistamento para o sexo masculino a partir dos 18 anos. Então, é um requisito estar fora, tudo bem? Questão, alternativa C. Nível médio completo de escolaridade, né? Aqui, ó, como se trata da lei específica, né? Qual é o nível de escolaridade para que você possa ser investido na função da Guarda Municipal? É nível médio? Sim, nível médio. Então, é um requisito específico, ok? Interessante que aqui são requisitos gerais, previstos até constitucionalmente, né? E nos estatutos, ok? Mas, aqui é um requisito específico, ou seja, existem funções, né? Que é a lei cobra que você tenha uma formação superior numa área específica. E tem funções também dentro da administração pública que você possa ter somente o ensino médio ou o ensino fundamental, dependendo da complexidade do exercício das atribuições de cada cargo, ok? D. Idade mínima de 18 anos? Sim, né? Aqui também tem muito a ver com a lei civil, por isso que é um requisito geral. Por quê? Aos 18 anos você adquire a chamada capacidade civil, a capacidade absoluta. Ou seja, você é responsável pelos seus atos. Então, você está apto a assumir um cargo público. Então, é um requisito geral também, ok? É idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o poder judiciário estadual e distrital. Olha só esse prefixo aqui, né? Isso aqui é mais o português, ok? Essa ini, ele está dizendo que você não deve ter o quê? Idoneidade. Não, você tem que ter idoneidade moral. Ou seja, você não pode ter nenhuma mancha na sua moral, na sua ficha, na sua conduta social. Ok? Então, a alternativa é... Próxima questão. 3. De acordo com o artigo 21 da Lei 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, as guardas municipais utilizarão uniformes e equipamento padronizado, preferencialmente na cor... Qual é a cor? Questão é... A. Azul marinho, né? Como já diz a fundamentação, não vou nem ressaltar, né? Artigo 21. Mas eu quero chamar a atenção. Sempre eu tenho algo para chamar a atenção, né? Preferencialmente. Não está dizendo que é obrigatório ser azul marinho. Não está dizendo que tem que ser azul marinho. Está dizendo que é preferencialmente azul marinho. Ah, mas eu... Professor, no Brasil aí tem uma guarda do município X que é preto. Tem problema? Não. Porque está dizendo que é preferencialmente. Então, alternativa A. De acordo com o artigo 21. Próxima questão. Com base na lei 13.022... Não. 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 Queira. Não. Não. Obrigado.